E olha só que cena inusitada, vários animais foram vistos andando soltos em plena avenida Anhanguera, sentido ali GO 060. Isso foi na tarde de hoje. A gente fala vários animais, mas é vaca mesmo, né? Quem deve recolher esses animais de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito é a SMT. Agora, pensa SMT ali, gente, tirando as vacas do meio da rua. Mas o Centro de Zoonoses ajuda, claro, a recolher os animais a pedido do órgão de trânsito. Só que o veículo que é adequado para retirar os animais está em manutenção, é claro. Não dá para ser um carro de passeio, moto, nada disso. Tem que ter um veículo especial para retirar essas vacas dali. Só que está em manutenção e, por enquanto, o serviço está interrompido. Quando os animais são recolhidos às zoonoses, o dono tem sete dias para resgatar, pagando taxa de liberação, podendo ser aplicada uma multa também. Olha lá, gente, a tranquilidade. Ali é a Avenida Anhanguera, né? Perigosíssimo, no meio das motos, no meio dos carros. Mas aqui em Goiânia a gente não deveria, só que a gente está meio acostumado com isso, né?